Nessa atmosfera, fugirão, vem como o verso, sai limpo Mas é hora de mudança, o tempo é agora A mudança, mano, vem de dentro pra fora O tempo é nem que vigora, onde muitos derrubam Mas não se importa, é dois lados pra entender Mas é a mesma boeda, camaradas sociais, raciais Enquanto o verso de som, mano, não haverá paz O rap eu tiro sem munição O rap eu tiro do Mike que tá na nossa mão Tiro da arma que é meu coração E só tem uma direção E deixa a missão, comunhão, rap e a função E nossa forma de expressão Eu vejo, comunhão, sociedade alienada E eu vejo, uma sociedade alienada E eu vejo, uma sociedade alienada Onde o Hegel, ignorância toma conta, tá parado É humildade, simplicidade na sociedade É humildade, simplicidade na sociedade E eu vejo E eu vejo E eu vejo E eu vejo Atenção, atenção, balão com o Miranda E eu vejo